Oi pessoal, aqui é o Totagame do Papai Gamer Gama do NEDWID. Save it Dog, salve o cachorro, né Neguinho? Tem que salvar o cachorro, tem que ficar aqui para começar. E aí tem que fazer isso aqui. Esse é o tutorial, tá vendo a mão ensinando o que faz lá? Isso aí, é para as abelhas não chegar perto de nós, né? Ele ficou assustado, vamos olhar o pessoal. Aham, ficou com medo, né? Eu sei que tem 3 estrelas. 3 estrelas, primeira fase concluída, né Neguinho? Vai deixar engraçado ainda protegido. Vamos lá, nova fase, hein? Fase 2, level 2, vamos ver lá. Será que aí já vai? Nossa, já protegeu já, né? Aham. Cuidado, cuidado, se empurrar muito para cá já vai, hein? Isso aí. 3 estrelas. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like. É isso aí, level 3, Neguinho. Level 3 já é assim, não sei o que tem que fazer. Já sabe, tem que tomar... Ixi, cuidado aí, não pode passar por dentro dele. Será que ele já resolve? Olha, era duas colmeias de abelha. Ih, olha lá. Ainda salvou, quase que não foi para a água. A água mata. Vamos lá pessoal, fase 4 agora. A fase 4 parece bem fácil, é só fazer uma tábua aí, será que não? Não, quer ver? Vamos fazer uma tábua só assim, ele vai levar? Pode. Olha aí, olha. Ixi, escapou. Picou nós. Então vai lá, tem que fazer o quê? E se fazer uma tábua embaixo? Não, não. Aí vai dar errado também. Picou também. Fazer embaixo aqui a tábua. Aqui, em volta na colmeia. Faz assim, olha. Daí não vai conseguir subir. Isso, solta. Aí ela não sobe, está vendo? E ele cai também? Ui, uma tá quase passando ali. Ui, 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 ai. No finalzinho, você viu? Ai, deu cachorro. Ai, agora eu preciso de 4. Não, é a fase 4 que nós terminamos. Isso aí, fase 5, neguinho. Agora é 2, você viu? É 2 cachorrinhos e 2 colmeias. O certo é nós fazermos um quadradinho em volta deles assim. Aham, o certo é fazer isso. Será que fechou o outro lado ali? Fechou. Fechou. Ih, olha lá. Ué. Você viu? Vamos tentar de novo, pessoal. Mas cuidado lá, colmeia. O que aconteceu? Eu não entendi. A colmeia foi para dentro. Olha lá, agora deu certo, hein. Ih, estão assustados. Estão assustados, meu. Pessoal, quando ele fica assustado, vai para um zoião bem engraçado. Pessoal. Ih, aqui eu já sei que tem você. Agora são 3 agora, hein. Eu entendi você. Olha lá. Ixi, mas você esquece lá. Você passa. Vai, vai para cima. Não. Senão vai ficar pesado esse lado aqui. Ah. Ixi. Todo mundo morreu. Olha, caiu na água. Ah. Tem que fazer tipo uma ponte ali. Olha só o que eu estou fazendo. Ih, ficou um buraquinho ali. Se a abelha achar, a abelha vai entrar, hein. Ui, uma achou, mas não entrou. Você viu? Quase, hein. Um só ficou assustado e foi mais para o lado dele. Você viu? Uhum. Fase 7. Vamos lá agora. Agora só tem que fazer, pessoal. Eu sei que tem que fazer. Tem que fazer isso com o cachorro e fazer isso para ele não ser puxado na água. Ah, entendi ali. Fez tipo um ganchinho do lado, né. Sim, porque o ganchinho fica seguro. Aí tem um buraquinho e fica segurando um buraquinho, pessoal. Fase 8. Fase 8, pessoal. Vamos lá, hein. Não esquece de deixar o like, né. E se inscrever no canal, né. Uhum. Olha, pai, aqui. Olha, pessoal. Que estratégia boa. Olha lá. Fez uma parte de cima para ele e uma parte de baixo para ele não cair no ganchinho, né. Uhum. Hehe, não cai na água. Pessoal, olha isso. Fase 8 de novo. Ah, de novo. É, mas vai ter que refazer ela de novo porque eu acho que não deu certo, hein. Cuidado. Acho que porque ganhou só duas estrelas, hein. Olha, pessoal, ele tem um brinquedinho e ainda virado. Ah. Não deu certo ainda. Vamos lá. Vamos ver. Mas acho que deu certo agora. Olha, pai. Olha lá. Agora é duas. Ixi, agora é difícil, hein. Agora é difícil. Agora é duas. Cuidado. Ixi, mas só protegia uma. Esqueceu da outra. Olha lá. Foi picado de novo. Eu vou fazer. Como que nós faz, hein. Sim, olha. Fazer um círculo, acho, só em volta dele. Não. E eu de cima. Não. Faz para o outro lado, ó. Oh, também serviu, né. Uhum. Ai. Ixi, ixi, ixi. Olha. Sorte que a parte de baixo travou ali ele, hein. Pessoal, olha ali o quanto o negócio for suar, mas não muito. Vai travar a tela. Fase 10, hein. Fase 10. Vou fazer tipo uma térmica, olha. Tipo uma ponte, ó. Tem que fechar lá, não. Não deixar assim. Acabou tudo lápis. Deu certo? Não vai? Vai cair ali. Senão é que não vai cair? Ah. Ih, olha lá. Passou. Picou tudo. Tem que fazer só aqui, ó. Proteger ele para não cair naquele coisinha ali, ó. Isso. Aí já dá, hein. Vou fazer tipo as abelhas, já que isso daqui é para ele entrar. Mas não é. A outra abelha já está tentando entrar no lugar que eu fiz para entrar, mas o lugar que eu fiz para entrar é fechado. Isso aí. Fase 11 agora, neguinha. Fase 11. Agora é pra usar. Sabe o quê? O quê? Proteger ele de novo. O objetivo do jogo é esse. Ficar protegendo o cachorrinho, né. Uhum. Aí vai entrar pelo outro lado. Quer ver? Começar a bater muito ali, ó. Olha lá. Olha lá. Ficou. Viu? Esqueceu de fechar aí embaixo. Tem que fazer mais reforçado, hein. Aí vai cair. Já vi tudo. Vai cair para o lado. Olha lá. De novo. Entrou. Ixi. A ideia de ser picado que eu não vivo para morrer. Pessoal, olha aqui. E deixa o like ficar no canal. Olha o que eu vou fazer. Tá pegando e fazer isso. Será que agora vai? Ah, não. A abelha não pode bater aí. Então vai. Mas agora vai. Olha lá. Mas ele ficou assustadão, hein. Fase 12, hein. 12. Não pode deixar ele cair e nem as abelhas pegarem lá, hein. Como é que não vai fazer agora? Proteger dos espinhos. Assim. Assim. Ixi. Não sei não, hein. A abelha vai ficar equilibrando assim, mas ela vai ficar assim. Ih, olha lá. Bateu. A abelha fica equilibrando. A abelha puxa para cima, né. Então vai ter um lado assim e um lado... Tem que deixar embaixo mais pesado, acho lá. Tem que deixar mais... Ixi. Ah, agora acabou dando certo ainda, hein. E a abelha morreu ainda lá. Você viu? Essa abelha... Morreu com a abelha. E é isso aí, pessoal. Se quer no canal, não pode acompanhar mais um vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Fui.